Música Fala galera, beleza? Eu sou o Guilherme e o vídeo de hoje é a segunda parte dos arranjos que a gente fez na Zara Se você ainda não assistiu a primeira parte, é esse vídeo que está aparecendo aqui E esse que está passando aí no fundo do vídeo, corre lá e assiste para você ficar por dentro de como foi esse evento Bom, ele também é o primeiro link da descrição do vídeo Já se inscreve aqui e deixa o like aí para estar nos ajudando e para você não perder os nossos conteúdos que estão vindo por aí Bom, sem mais enrolação, vamos para o vídeo Você deseja responder ou fechar? Deseja fechar? Deseja fechar? Deseja fechar? Se inscreve aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal